Obrigado pastor, obrigada a igreja que nos recebe, eu é que me sinto honrada de estar aqui nessa noite, de participar dessa celebração, esse coro maravilhoso, tudo muito, muito cheio de essência de Deus. É uma honra e é também uma responsabilidade muito grande poder compartilhar aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, mas uma vez que Deus te toca, uma vez que você é tocado pela glória de Deus, uma vez que você é tocado pelo milagre de Deus, é impossível ficar oculto, é impossível ficar calado, você precisa testemunhar e dizer, o Senhor me tocou, amém? Por isso eu estou aqui nessa noite, para compartilhar, né, aquilo que Deus tem feito. E o meu tema específico nessa noite, é o que fazer quando fatos que revolucionaram sua vida, agora são apenas lembranças. O que fazer quando fatos que evolucionaram sua vida, agora apenas são lembranças. Coloque a mão no seu coração, nós vamos orar. Pazinho querido, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos na tua casa. Nós te louvamos Senhor, porque nós estamos aqui, viemos aqui para te adorar. E nesse momento nós queremos expressar o quanto nós dependemos de ti. Nós queremos expressar, paizinho, não só a nossa dependência, mas o nosso amor, a nossa adoração. Nós te amamos, nós te amamos. E nós não temos palavras para expressar tão grande amor, tão grande gratidão. A nossa lista de gratidão será sempre maior do que a nossa lista de petição. Com tudo nós te pedimos, fala conosco. Queremos ouvir a tua voz. Não a voz de uma mulher, não uma história qualquer. Mas nós queremos ouvir a tua voz, porque ela que nos transforma, é ela que nos toca. Em nome de Jesus, amém. Eu gostaria rapidamente de falar sobre o nosso trabalho, o nosso material. Hoje, graças a Deus, toda a nossa literatura, ela está inserida nas escolas do Brasil, em várias secretarias de educação. Toda essa história que vocês vão ouvir, se tornou o segundo projeto de prevenção às drogas nacional. E eu sou coordenadora nacional do projeto Escolas Sem Drogas. E vocês vão ver toda a nossa literatura, através desse vídeo que vocês vão ver. Logo em seguida desse vídeo, tem o nosso lançamento, que é o Pai Invisível. É um livro lançamento que eu escrevi. Eu abordo três pontos. A inteligência espiritual. Eu abordo a questão do suicídio. Eu abordo a paternidade e visibilidade de Deus, nesse livro. Que vocês vão ver também o trailer dele. Todo o nosso material, tudo o que eu vou falar, que está inserido, tanto nos meus livros, quanto nos livros do pastor Arlen, meu esposo. Estarão lá no nosso estande, após a minha fala. Eu estarei lá e você pode levar, autografado. Nós temos ouvido muitos testemunhos de pessoas que estão lendo o nosso material, a nossa escrita. E Deus tem feito uma obra grandiosa. Eu sempre falo, não somos vendedores de livros. Somos proclamadores de um Deus que faz milagre. De um Deus que toca. De um Deus que realiza sonhos. Essa é a nossa literatura. Nós falamos daquilo que Deus fez na nossa vida. Por favor, os vídeos do nosso material. Olá. Quero apresentar a nossa metodologia de prevenção às drogas aplicada nas escolas de todo o país. O projeto Escola Sem Drogas nasceu da experiência da drogadicção vividas pelos autores na adolescência e na fase adulta. Depois de viverem os horrores das consequências do cárcere, das drogas, Arlen e Laila não se sentem heróis por terem sobrevivido à grande tragédia do crack. Mas sentem-se sobreviventes de uma guerra química capaz de destruir sonhos, conquistas e liberdade. E como sobreviventes resolveram escrever suas experiências em quatro romances, criando assim uma metodologia de prevenção às drogas. Os livros Drogas Disfarçadas Estudantes, Droga Disfarça e Resistível. Se não fosse o crack, você teria outra vez? E, mais forte que o crack, são aplicadas para o ensino fundamental 2 e médio, gerando no aluno, leitor, um amplo conhecimento do poder destruidor da ação das drogas, levando-o a refletir em suas escolhas e assim fortalecer-se para dizer não no momento da sedução. O programa é aplicado em quatro anos, tornando-se uma poderosa ferramenta de conscientização e prevenção. O programa contempla três encontros pós-leitura. Encontro com os educadores, capacitando-os para o desenvolvimento da metodologia. Encontro com os alunos, para um momento de troca de experiência através de um bate-papo descontraído. Encontro com os pais, proporcionando a eles ferramentas práticas para proteger seu filho dessa armadilha fatal. O projeto Escolas Sem Drogas vem atuando há mais de 20 anos. E de áreas de instituições de ensino, vem aplicando nossa metodologia. E esperamos que você, que já faz uso, continue como parceiro desse combate. E você, que ainda não conhece, entre em contato conosco pelo nosso site. www.escolasemdrogas.com.br Ou pelos nossos endereços. Toda vez que sua escola dizia ao projeto Escolas Sem Drogas, os alunos dizem não às drogas. Ok, agora teremos outro vídeo do Pai Invisível. O que é que você, que já faz? O que é isso? 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 Você falou com Deus? Como é o cabelo de Deus? Como é a voz de Deus? E esse livro foi escrito, Pai Invisível, para mostrar a visibilidade de Deus. Mas o nosso tema central está baseado em João 2, de 1 a 10. Eu queria que você lesse comigo agora, João 2, de 1 a 10, um versículo bastante conhecido, uma história bastante conhecida. Por favor, eu gostaria que eu gostaria que eu gostaria que eu gostaria que eu gostaria de projetar isso aí. João 2, de 1 a 10 diz assim. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia seis potes de pedra, o tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. E em cada pote cabia entre 80 e 10. Embora os serviçais, o tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho. E depois os convidados já beberam bastante. O vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. O que fazer quando situações, volta lá o tema agora por favor. Situações, fatos, o que fazer quando fatos que revolucionaram a sua vida agora são apenas lembranças. Como o nosso casamento. Existem fatos mais revolucionários do que um casamento, do que uma celebração. O que fazer quando não existe mais a alegria, o vinho. O que fazer? Jesus estava num casamento. O casamento é sempre algo lindo de se ver. Eu queria trazer a ilustração de um casamento que aconteceu recentemente na nossa família. No dia 21 de abril. Nós tivemos o privilégio de levar Larissa no altar. Queria que vocês vissem agora um pouco. E é sobre isso que eu vou falar nessa noite. Eu queria que vocês vissem um pouco dessa celebração maravilhosa que nós, como família, tivemos o privilégio de vivenciar. Isso foi um fato revolucionário na nossa casa, na nossa família. A noiva é a nossa filha, Larissa, a nossa terceira. Cinco anos já se passaram desde o nosso lindo primeiro encontro. Amoramos à distância, enfrentamos uma rotina pesada, a gente trabalha os estudos, mas nunca abrimos mãos do nosso preferido dia da semana. O sábado. O único dia em que nada mais importa é somente ver você, te abraçar, te beijar, te dar carinho. Estar com você me traz paz, me traz alegria. Seu sorriso lindo, sua risada gostosa nunca acaba. A partir de hoje, todos os nossos dias serão sábados. A partir de hoje, somos um só, perante Deus. A partir de hoje, começamos nossa linda família. Estamos crescendo juntos a cada dia, em busca dos nossos sonhos e realizações. Te amo. Ó Deus, que santifica o estado do matrimônio e contempla, ó misericordioso Deus, a Tiago e Larissa, que acompanhas com a Tua graça, para que juntos vivam em amor, fidelidade e paciência. Em que o Senhor conceda a eles sabedoria e amor, a digno por lá deles, seja um refúgio de bênção e de paz. Pois Jesus Cristo, o nosso Senhor, que vive e reina contigo, pelo Espírito Santo, por toda a eternidade. Um dia, toda essa cena que vocês viram, foi só lembrança no meu diário. Tudo isso que eu vivi, era apenas lembrança. Porque o noivo não existia mais, o marido não existia mais, o casamento não existia mais. A única coisa que tinha restado, era o diário do dia. 7 de julho de 1985, o dia da celebração do meu casamento. Um dia revolucionário na minha vida. Mas era apenas lembrança. E eu folheava as fotos e via que era apenas lembrança. E para falar sobre isso, eu tenho que voltar lá na minha infância, para dizer para vocês, como aconteceu tudo isso. Como que essa história veio para a minha vida? Uma história que eu não sonhei. Eu não posso falar somente de um fim de um casamento. Mas para mim falar de um fim de um casamento, eu preciso voltar lá na minha infância. Para que vocês entendam que toda a minha força, de onde surgiu a força para que eu superasse essa tragédia. De onde veio a minha força interior para que eu superasse toda aquela destruição que veio sobre o maior sonho da minha vida, que sempre foi e sempre será família. Eu nasci na Amazônia, vocês vão ver aqui, esse vídeo aqui, esse lugar maravilhoso. Exatamente nessa selva maravilhosa aí, eu ia para a escola de canoa, viajando exatamente nesses igarapés, maravilhoso nesse verde. As araras, sempre gostei de ver a natureza, as araras caminhando, aliás, as araras voando com suas asas, com suas roupas coloridas, o bichinho preguiça, sempre interagindo com eles, os macaquinhos. Esse era o meu mundo na minha infância, o meu mundo cor de verde na Amazônia. Uma infância maravilhosa, comia açaí, cupuaçu, peixe, muito peixe, nadava no rio Amazonas. E a minha casinha era uma casinha semelhante àquela, uma casinha muito humilde. Eu queria que você projetasse aqui essa imagem, que ela ficasse parada. Lá na Amazônia, eu não tinha televisão, eu não tinha sofá, eu não tinha lasanha, eu não tinha shopping, eu não tinha nada, nada de coisas, né, aqui, coisas modernas. A minha vida naquela casinha era uma vida muito humilde, muito destituída de coisas materiais, de riquezas. Nós comíamos só os peixes da Amazônia, só as frutas. Mas mesmo menina, mesmo criança, eu identifiquei que a minha maior riqueza era família, pai, mãe, irmãs. Eu tinha meu pai, eu tinha minha mãe, eu tinha minhas irmãs. Então eu me sentia a menina mais rica do mundo, eu não precisava sair da selva, da floresta. Eu não precisava sair de lá daquele mundo cor de verde, eu não sentia necessidade. Ai, meu sonho é ir para a cidade, meu sonho. Não, não, eu era feliz ali, porque eu identifiquei que eu tinha família, eu tinha meu pai. Que era a coisa mais preciosa para mim. Então ali eu era a garota mais feliz do mundo. Meu pai, ele era um pescador, um homem simples da Amazônia. Vivia da pesca, literalmente um caboclo. E meu pai tinha um medo. Todo caboclo da Amazônia, dentro da nossa cultura, existe um medo, existe uma lenda. Que chama-se o boto. Tanto é, que no meu livro, aqui está o boto, cor de rosa, bem na capa do livro. Pode ir passando agora a imagem. Meu pai, ele tinha muito medo. De que o boto viesse. Pode ir agora a imagem discorrendo. Meu pai tinha muito medo quando eu ia nadar no rio, o rio Amazonas. E ele sempre dizia, filha, quando tu fores banhar no rio, tome cuidado com o boto. Porque ele pode te encantar e te levar para o fundo do rio. Então essa era a orientação do meu pai. Quando eu abria a janela lá da minha casinha e eu olhava para aquele rio imenso. O rio Amazonas, como eu gostava de nadar. E todas as seis horas da tarde, eu gostava de ficar ali na beira do rio, vendo o pôr do sol. Que para mim, era o espetáculo mais lindo da natureza. Era como se fosse um ritual. Ir à beira do rio, para ver o pôr do sol. E aquilo me fazia bem, trazia paz para a minha alma, me trazia harmonia. E todas as seis horas eu ficava lá. E de repente, sentada à beira do rio, vendo no entardecer do sol. Quem aparecia? O boto. E de repente, ele aparecia e começava a nadar e rodopiar. Todo faceiro, como se ele estivesse dançando para mim. E às vezes eu tinha muito medo dele, porque papai dizia, cuidado filha. Eu sinto que um dia esse boto vai te encantar e te levar para o fundo do rio. Então meu pai tinha muito medo, muito cuidado comigo. Eu lembro que uma vez na canoa, meu pai remando e a canoa foi cercada por vários botos. E meu pai me pegou com aquela mão dele, aquele braço forte. Me abraçou e disse, filha, cuidado com o boto. Ele está aqui, ele quer te encantar. Amazônia, meu berço de folhas verdes. Minhas raízes estão plantadas em ti. Amazônia, ainda choro por ti. Pense numa menina, eu tinha duas paixões. Paixão pelo meu mundo cor de verde e paixão pelo meu pai. Meu pai me amava na minha linguagem de amor. E eu tinha um amor muito especial, uma ligação muito forte com meu pai. Eu não sei porquê, não entendi o porquê. Mas meu pai chegou e disse para minha mãe e para nós, todas as filhas, que nós estaríamos indo para Manaus, capital. Porque meu pai tinha recebido uma proposta de um emprego melhor, de uma vida melhor. Meu pai estava na floresta amazônica, mas ele tinha sonhos de uma vida melhor. E nós fomos. E eu vi meu pai, meu pai foi na frente. Quando nós chegamos no aeroporto, eu lembro que nós fomos no cartório, meu pai assinando lá os documentos. Dando um cheque na imobiliária. Meu pai estava comprando uma casa. Depois meu pai comprou um carro importado. E móveis. E eu não entendi muita coisa. Eu só entendi que eu era uma indinha que morava na floresta amazônica, que dormia numa rede. Não tinha móveis na minha casa, não tinha nada. E de repente nós estávamos em Manaus, vivendo um outro tipo de vida. Vivendo. Meu pai de repente não é mais pescador. Meu pai agora, nós estamos morando numa casa bonita, numa casa confortável. Estamos andando de carro importado. E de repente, meu pai começa a crescer financeiramente. Meu pai trocou a tarrafa. Trocou a canoa. Trocou o remo. Por um terno bonito. Por uma pasta. E do aeroporto, sempre um avião esperando. Meu pai falava muito bem o espanhol. Nossa casa era cheia de colombianos, peruanos. Várias reuniões e reuniões. E meu pai sempre se exaltando, se indo viajar para Bolívia, Santa Cruz de la Serra, Medellín, Bogotá. Para esses lugares. De repente nós tínhamos postos de gasolina. Supermercados. Táxis na praça. Meu pai saia comigo na zona franca e dizia, filha, tudo o que tu desejares, compra, escolhe. Que o pai paga. O pai tem dinheiro. E meu pai tinha muito dinheiro. Eu lembro que ele abria a mala dele e tinha pacotes e mais pacotes de dinheiro. Mas eu não sabia na realidade de onde vinha todo aquele dinheiro. De onde tinha vindo toda aquela prosperidade financeira tão rápida. E de repente eu queria voltar para a Amazônia. Queria que meu pai voltasse a ser aquele pescador. Porque eu tinha muito mais a presença dele na minha vida. Do que agora ele só viajando e viajando cada vez mais. O dia 13 de novembro se aproxima. É aniversário da minha irmã. E ela vai fazer 15 anos. E meu pai aluga o melhor salão da cidade. É uma festa maravilhosa. Tudo pronto. A família toda se envolvendo com a festa de 15 anos da minha irmã. Meu pai de repente recebe um telefonema e tudo muda. E ele diz, olha, eu preciso viajar infelizmente. Mas eu prometo que dia 17 pela manhã eu estou de volta. Para celebrarmos a festa de 15 anos da sua irmã. E eu vou dançar a valsa com todas vocês. Éramos quatro meninas, quatro filhas. Estávamos vivendo aquele dia maravilhoso. Hoje, 13 de novembro, eu viajo. Mas dia 17 pela manhã, já estou de volta. Eu tinha um coração muito apaixonado pelo meu pai. Mas o dia 17 de novembro, dia da celebração da festa. Ele não apareceu. Não teve bolo. Não teve valsa. Não teve festa. Mas eu continuei esperando. Um coração apaixonado sempre espera o objeto de amor. E eu continuei esperando. Dia 17, 18, 20, 30, um mês acabou, ele não voltou. Eu esperei um mês, dois meses, três meses. Um ano, ele não voltou. Trinta anos até hoje, ele não voltou. E às vezes eu me pego, chorando de saudade. E eu dizia, nossa, essa história não é minha. Por que que ele não voltou? Eu queria que você visse essa imagem. Por que que ele não voltou? O avião caiu na Bolívia. Na realidade, o avião não caiu. Na realidade, era a guerra do narcotráfico. Narcotráfico de Medellín. Colocaram uma bomba no avião do meu pai. Meu pai transportava 100 quilos de cocaína naquele avião. No resgate do meu pai, havia um RG de colombiano, de peruano. A polícia federal que fez o resgate disse, traficante não merece caixão aqui nesse país. Meu pai foi enterrado no saco de lixo. Junto com os outros traficantes. Quando nós chegamos na Bolívia, o corpo já tinha sido enterrado. Ele nos deram uma foto. Naquela foto, um amontoado de ossos. Eu, como filha apaixonada, busquei encontrar alguma coisa que dissesse que era o meu pai. Mas eu não conseguia reconhecer. Era um monte de amontoado de ossos humanos. Mas, de repente, meus olhos se deparam por um braço. Um braço peludo, moreno e o relógio. E, de repente, eu reconheci. Esse é o braço do meu pai. Esse é o braço que me abraçava. E eu lembrei, quando nós estávamos lá na Amazônia, no Rio. Quando ele me abraçou e disse, filha, cuidado com o boto, ele vai te pegar. E eu lembrei do abraço, do beijo, da presença. E, como eu sempre escrevi, eu corri para o meu diário e disse. O monstro roubador de sonhos. Entrou no meu mundo que era verde e pintou de preto. E hoje eu estou na lista de órfão. Eu sou órfão. Não tenho pai. Porque esse monstro roubador de sonhos levou a coisa mais importante da minha vida. Te digo uma coisa, mãe, pai, que está me ouvindo. A coisa mais importante para um adolescente é a presença dos seus pais. Tire tudo de um adolescente, mas não tire a paternidade dele. Porque esse é a segurança dele. Esse é o chão dele. Esse é o amparo dele. Esse é o ombro dele. Esse é o porto seguro dele. A paternidade. E aquele avião, aquela explosão, mexeu comigo. Explodiu a minha alma. E eu escrevia no meu diário. Quem vai me levar no altar? Quem vai estar lá na minha formatura? Quem vai me buscar na escola? Cadê o meu colo? Cadê o meu ombro? Cadê o meu porto seguro? E eu dizia no meu diário. A vida é uma droga. Deus não gosta de mim. Deus não gosta de mim. Deus me odeia. Porque eu só tenho 13 anos de idade. E ele permite aquele avião explodir. Deus, você não sabe que meu pai era meu tudo? Deus, por que eu? Eu não entendi o porquê. Na escola, um garoto de 16 anos disse. Laila, percebo que você é uma menina triste. Uma menina tímida. Por que você fica isolada pelos cantos? E eu disse, eu carrego uma tristeza muito grande, meu pai. Eu contei toda a história. E ele falou, não, não. Você precisa sair disso. Você precisa se disparecer. Você precisa esquecer tudo isso. Você precisa se alegrar. Vim para o nosso mundo. E esse garoto de 16 anos me ofereceu droga pela primeira vez. Para que como adolescente eu esquecesse toda aquela tragédia. Eu vou editar aqui. Foram 3 anos. Eu posso dizer que a minha apetidão era muito mais pelo álcool do que as drogas. Eu aprendi a beber. Porque dentro da minha casa tinha muito uísque que meu pai trazia. E eu misturava a bebida com a maconha com outras drogas. E foram 3 anos. Nesses 3 anos houve 3 tentativas de suicídio. Com a corda. Com o revólver. Mas todas as vezes. Eu não entendia. Por que eu não conseguia morrer. De repente eu fui parar nas mãos da doutora Ana Maria Braga. Uma juíza. Ela olha para mim e diz. O que você quer da vida? O que você pensa da vida garota? Tão novinha. Mas já carregando esse acendalde de fatos. Sua mãe não consegue trabalhar porque você é a filha problema. Você se droga? Você bebe? Você vai para a balada? O que está acontecendo com você? O que você quer da vida? Olha, eu vou te falar uma coisa. Para a sua casa você não volta mais. Ou você sai daqui. Você vai para a fundação casa. Ou você vai para Brasília. Para um centro especializado em dependência química. Mas contudo eu te dou uma escolha. Você escolhe. E eu abastei a cabeça e disse. Meu Deus. Fé bem. Fundação casa. O que vai ser da minha vida? Meu Deus. O que é que eu escolho? Doutora. 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 Eu escolho Brasília. Eu vou para Brasília. 26 de janeiro. Mais ou menos de 81. Eu estou no aeroporto Eduardo Gomes de Manaus. Com a minha malinha na mão. Olhei para a mãe e disse. Me perdoa. Me perdoa. Você é a filha problema. Me perdoa por te fazer chorar. Por te envergonhar. Eu preciso conseguir. Eu vou conseguir. Eu prometo. Eu prometo que eu vou mudar. Só tem mais um pouquinho de paciência comigo. Eu vou fazer de tudo. Para ser curada. E eu lembro daquele abraço. Que a minha mãe me deu. Ela disse. Eu tenho que te perdoar filha. Eu só quero que você fique bem. E entrei dentro daquele avião. Sem saber para onde ir. Deixando a minha casa. Deixando a minha cama. Deixando as minhas irmãs. Deixando o Puf, meu cachorrinho. Deixando toda uma história. Eu dizia. Meu Deus. Para onde eu estou indo? Que lugar é esse? O que vão fazer comigo? O que vai ser da minha vida? Quando eu cheguei. No Rancho da Paz. Naquele sítio. Naquela comunidade. Eu achei tudo muito estranho. Mas eu gostei. Porque tinha verde. Tinha um riacho bonito. Era um lugar lindo. E era tudo muito estranho. Tudo muito esquisito. Porque quando eu fui para Brasília. Eu levei na mala vela preta. Vela vermelha. Vela rosa. Eu levei todos os colares do altar. Minha mãe fazia parte do candomblé. Essa era a minha religião. Então na minha mala. Eu estava levando a minha religião. Eu estava levando a minha cultura espiritual. Do que eu aprendi com a minha mãe. E tudo era muito esquisito lá. Não era como eu tinha aprendido. E dentro de todas as atividades que existiam dentro daquela comunidade terapêutica. Tinha uma que me incomodava um pouco. E eu disse para a coordenadora. Preciso eu participar dessa atividade de espiritualidade. Ela disse. Todas as alunas precisam participar. Era uma atividade de espiritualidade. Todos os dias. 30 minutos. 15 de louvor e 15 de palavra. E durante 3 meses eu participei daquelas atividades. E no terceiro mês. Eu já não aguentava mais ficar ali ouvindo aquelas coisas que eu não entendia. Mas passado 3 meses naquela comunidade terapêutica. Numa manhã. Eu sentada na cadeira. Bem na frente. E uma janela enorme aberta. Dava para mim ver duas árvores frondosas enormes. E de repente uma música. Uma poesia. Os galhos secos de uma árvore qualquer. Onde ninguém jamais pudesse imaginar. O criador faz brotar uma flor. E aquela música começou a tocar a minha alma. Os galhos secos de uma árvore qualquer. Os galhos secos de uma árvore qualquer. E a música. E aquelas duas árvores ali. Uma frondosa e uma seca. E uma voz dizia. Laila. Você é a árvore seca. Você é a filha problema. Você está aqui nesse lugar. Porque você é a filha problema. Mas eu quero transformar a tua vida. E aquela voz dizia. Eu preciso falar contigo. Tinha um lugar lá. Nessa comunidade. Chamado bosque. Era um lugar onde as meninas iam sempre orar. Sempre falar com Deus. Mas eu não me interessava por esse lugar. Nunca tinha ido ao bosque. Mas nessa manhã. Senti necessidade de ir ao bosque. E fui ao bosque. Falar com aquele que eu nunca tinha falado. Aliás. Que eu nem acreditava se Deus existia ou não. Eu não sabia quem era Deus. Não sabia o que era a Bíblia. Não sabia o que era um culto. Nunca tinha me falado de Deus. Quando eu cheguei no bosque. Eu falei um monte para Deus. E disse. No final da minha conversa. Eu disse. Mas espera aí. Eu falei tantas coisas para você da minha vida. Mas como posso saber eu que você existe? Como posso saber que estou falando com uma pessoa que está me ouvindo? Falei. Deus. Me perdoa. Mas eu preciso te conhecer. Eu preciso saber. Que tu estás aqui. Que você existe. Olha. Eu não sei como falar isso para você. Mas eu queria que você me desse um sinal da tua resistência. Deus. Eu estou aqui há 90 dias. Não recebi carta de minha mãe ainda. Olha. Se eu receber nesta semana. Que tem sete dias. Eu queria muito receber uma carta da minha mãe. Se eu receber uma carta de minha mãe. Eu vou saber que é um sinal teu para a minha vida. Que você existe. Que você está aqui. Depois a gente volta a conversar. Saí do bosque. Entrei no meu alojamento. Quando eu abri a porta do meu alojamento. Em cima da minha cama. Veja essa imagem. Laila Oliveira. Desafio Jovem de Brasília. Uma carta em cima de minha cama. Eu falei com Deus lá no bosque. Eu não determinei nada para Deus. Porque quem somos nós para determinar? Mas eu era uma adolescente que eu não conhecia Deus. E eu disse. Se você está me ouvindo. Ainda essa semana. Eu quero receber uma carta de minha mãe. Eu chego no meu quarto. Tem uma carta em cima da minha cama. Quando eu vi a carta. Eu corri. Foi a melhor corrida da minha vida. Mas eu não corri com as pernas. Eu corri com o coração. E eu pego aquela carta. E eu abraço aquela carta. E eu digo. Ele existe. Ele existe. Ele se importa com uma adolescente. Que tentou o suicídio três vezes. Ele se importa com uma adolescente. Que está se bebendo. Ele se importa comigo. Ele existe. E eu pego a carta. E corro. 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 De volta para o bosque. Vou correndo. 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 Quando eu chego no bosque. Cansada. Ofegante. Eu digo. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Pai. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me entrego a ti. Paizinho. Eu sou tua. Não quero nunca mais usar. Esse anel que eu recebi lá. No centro. Onde minha mãe frequentava. A partir de hoje. Eu me rendo. Eu me entrego. Eu entrego a minha vida. Eu te recebo no meu coração. Limpa a minha vida. Limpa o meu coração. Escreve o meu nome no teu livro. Muda. Me transforma. Eu quero ser tua para todo sempre. Ah. Tem mais uma coisa. Que eu preciso te falar. Você sabe né. Eu sou órfão. Meu pai morreu. No avião. Eu quero que você seja meu pai. E eu vou te chamar de. Pai invisível. Não posso te ver. Mas eu quero te sentir todos os dias na minha vida. E naquele dia. Com apenas 15 anos. Eu entreguei a minha vida para Jesus. Não era mais órfão. Agora eu tinha a aba. A aba pai. Eu disse agora caminha comigo. E todos os dias. Eu aprendi. A ir para o bosque. As 17 horas. Eu me arrumava. Eu ia para o bosque. Encontrar com Deus. Com meu pai. Eu tinha uma pauta com ele. Eu dizia. Eu tenho uma mãe. Eu tenho três irmãs. Que não te conhecem. Elas pediam te conhecer. Sabe paizinho. Eu estou lendo aqui a Bíblia. Lá em Atos 16.31. Diz assim. Crê no Senhor. Teu Deus. Será salvo tu e tua casa. Salva a minha casa. Salva a minha casa. Salva a minha mãe. Ela não te conhece. A minha mãe. Ela frequenta o candomblé. Ela vai para essas coisas. Por favor. Toca no coração dela. Todos os dias. Todos os dias. No bosque. Eu falava isso para Deus. Sete meses. Se passam. Dessa conversa com Deus. Minha mãe. Vai na igreja batista. E lá ela confessa Jesus com o Senhor. E depois a Sônia. A Glória. A Joelma. E toda a minha casa. Agora é do Senhor Jesus. E a minha mãe. Troca. Os tambores. Dos altares. Dos deuses estranhos. Pelo púlpito. E minha mãe sente o desejo. De conhecer Jesus. De uma maneira mais profunda. Minha mãe sente o desejo. De ser missionária. E vai para o Instituto Bíblico. Aprender mais sobre a Bíblia. E quem está lá. Que se apaixona pela minha mãe. O professor dela. Pastor Santana. E minha mãe. Casa com o pastor. Olha. Depois de esposa de traficante. Minha mãe. Esposa de um pastor. E hoje. Ele dirige há 30 anos. Cinco grandes igrejas. Em Boituva. Olha o que Deus fez. Olha o que Deus fez. Olha a revolução. O que Deus está fazendo. Na minha casa. Olha o que Deus está fazendo. Na minha casa. Deus me salvou. O Senhor me alcançou. Através daquela juíza. Depois Ele vai e resgata a minha casa. A minha família. Isso é revolução na família. Isso é o Evangelho de Deus. Que tem poder. Para transformar lares. Corações. Pessoas. Famílias. Aprisionadas. Mas Deus tinha muito mais para fazer. E pense numa mulher decidida. Sempre. Desde novinha. Eu fui decidida. Muito prática. Com os meus sentimentos. Com o que eu queria. E eu disse. Eu quero um esposo. Eu quero casar. Eu quero constituir uma família. Eu quero casar rápido. A minha cultura amazonense. As meninas. As mulheres. Casam muito rápido. É tudo muito rápido. Casam e parem muito rápido. Aliás. Nós somos descendentes de indígenas. Eu sou índia da tribo dos chikunas. Não. Vou flechar você. Já estou civilizada. Fique aí. Está tranquilo. Mas não. Essa cultura é muito forte. Casa muito cedo. E lá em Brasília. Eu estou indo finalmente para Belo Horizonte. Que era o meu sonho. Conhecer Belo Horizonte. E outro sonho era conhecer lasanha. Que eu não sabia o que era lasanha. Eu sabia o que era pirarucu. Tambaquita. Cacato. Cuman. Mas lasanha. O que é essa lasanha? Dois sonhos. Conhecer lasanha e conhecer Tucumã. Ou aliás, lasanha e ir pelo horizonte. Estou indo para Belo Horizonte fazer curso de missões e discipulado. E de repente saindo da instituição. Conheço um rapaz alto. Bonito. E de repente ele chega e se aproxima e diz assim. Oi. Prazer. E estende as mãos. Aquelas mãos enormes. Meu nome é Arlen. Arlen Mafra. Aí eu dou a mão. Ele continua apertando a minha mão. Eu falei. Ah, prazer. Meu nome é Laila. E ele. De onde você é? Eu falei. Eu sou de Manaus. E eu falei. E você? Ele. Ah, eu sou de Belo Horizonte. Eu falei. Meu Deus. O rapaz é de Belo Horizonte. Meu senhor me conheceu em Belo Horizonte. Será que tem alguma coisa a ver? E eu fico ali toda sem jeito. E ele apertando a minha mão. e de repente eu paro, olho pra ele meio tímida e disse assim. Tenho medo de querer te querer. Tenho medo de me apaixonar por esse rapaz. Não sei porquê, mas esse é um rapaz que eu preciso ficar distante. Algum tempo passaram e eu firmei namoro com esse rapaz. Mas ele me mandou uma poesia. Eu quero compartilhar com vocês a poesia que ele me mandou. Junto com o presente. Ele disse assim. Quiseram poder te amar como ele te ama. Quiseram poder estar perto de você como ele está. Quiseram poder cuidar de você como ele cuida. Mas quando eu não puder mais te amar, estar perto e cuidar, ele te amará. Cuidará e estará perto. Seu pra sempre, Arlen. Eu falei, uau! Que lindo! Que poeta! Mas eu não estou entendendo. Como assim? Quiseram poder te amar, estar perto. O que que ele quer dizer com isso? Quiseram poder te amar como ele te ama. Quando eu não puder mais te amar. Quando eu não puder mais estar perto. O que que... Que coisa mais esquisita. É lindo, mas é esquisito. Só depois que eu fui entender o porquê desse poema. Foi o primeiro poema que ele mandou pra mim. Mas eu queria casar com um rapaz de Belo Horizonte. Porque ele era lindo. Ele cantava violão. Tocava a coisa mais linda do mundo. Fazia lasanha. Ai, meu Deus! Eu queria casar com um rapaz de Belo Horizonte. Estava apaixonada. E eu busquei na Bíblia um poema. Alguma coisa que expressasse o meu sentimento de amor pelo rapaz de Belo Horizonte. E lá no convite do meu casamento. Eu escolhi algo muito forte. Eu coloquei assim no convite. Veja lá como que estava escrito no convite do meu casamento. Aonde quer que morreres, morrerei eu. E ali serei sepultada. Me faça sim o Senhor. E outro tanto. Se outra coisa que não seja a morte. Vai me separar de ti. Rute 1, 17. E foi com esse versículo, esse poema. Que eu disse sim e assinei. Laila Oliveira Mafra. Pra constituir uma família. Um projeto de família. Eu mergulhei num projeto de família. Com a sina daquele casamento. Tão lindo que vocês estavam vendo. E como eu sou muito prática. Muito rápida. Segundo a minha cultura. Mulher casa cedo e pare cedo. Rapidinho vieram os bebês. O Felipe. O meu Filipinho. Aí olha que coisa mais linda. Parece com ceninha aí. Filipinho. Aí depois. Olha lá o Felipe grande. Hoje está com 32 anos. Meu bebezão ali. E depois vieram as meninas. A Laila e a Larissa. A Larissa já casou. A Laila também já me deu até netos. A Laila. E nós construímos uma linda família. E assim foi o começo da minha vida. Pense no homem apaixonado. Houve choque de cultura sim. Porque índia casar com homem branco. Tem choque de cultural. Foram muito até que ele me domou. E me civilizou. E aí as coisas realmente se encaixaram melhor. Mas fora esse choque cultural. Que eu não queria ir para os restaurantes. Eu queria só comer na beira do rio. Peixe com farinha. Essa coisa toda. Não. A gente vai no restaurante. Você vai sentar assim. Comer com garfo e faca. E tal. E ele foi me ensinando. Os etiquetas e tal. E aí eu só com os meus penaches. Porque é mais fácil você pintar o rosto curucu. Do que fazer maquiagem. Até hoje eu tenho dificuldade com maquiagem. Viu meninas? Se alguém quiser me dar um curso depois. Porque eu tenho muita dificuldade. Então fora essas coisas. A gente tinha um casamento maravilhoso. Um homem apaixonado. Um homem empreendedor. Mineiro. Tradicional. De coisa farta. De comprar muito. De geladeira farta. De caráter. Eu reunia o melhor marido. O melhor pai do mundo. Meu marido era a alegria da casa. Sabe aquele homem que conta piada? Que faz você rir. Que toca. Ah nós vamos não sei pra onde. E tal. Aquela delícia de casamento. E eu sempre. Sempre recebendo as flores. Os bilhetes. Eu te amo. Meu amor. Aquela coisa toda. E eu dizia assim. Só falta ele se converter. Pra ser melhor. E todos os dias eu orava pelo meu esposo. Pra que ele se convertesse. E servisse o mesmo Deus que eu servia. Eu já tinha meus dois filhos. Meus primeiros filhos. E ele tava indo bem na empresa. Como empresário. Em Curitiba. Do ramo da construção civil. Tudo caminhando. Normal. Normal. Vivíamos como uma família normal. De repente. Eu tô no nosso apartamento em Curitiba. E eu ouço. E eu acabei dormindo com as crianças. No quarto das crianças. Ele ficava lá no quartinho de músico. Que ele tava compondo. Sempre tocando. Tinha piano. No teclado. No violão. Aquele monte de coisa lá. E ele ficava muito tempo. Lá naquele quartinho. Lá no quarto de música. E eu acabei adormecendo com as crianças. No quarto das crianças. E era madrugada. Quando eu ouvia a voz dele. Amor. 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 Acorda. Amor. Amor. Vem aqui. Acorda assustada. Quando eu chego na sala. Ele tá com os olhos estatalados. Ele tá sem roupa. Ele é o tanze. Ele diz assim. Amor. Amor. Inimigos invasores. Inimigos invasores entraram aqui, amor. Eles me renderam. E eu consegui me sair deles. Eu consegui me salvar. Amor. Amor. Traga o revólver que tá lá no armário. Traga o revólver. Ele tinha. Naquela época a gente podia ter arma em casa. Né? Porto de arma. Tudo legalizado. Mas ele tinha pra uma emergência. Um ladrão. Assalto. Enfim. E tinha um revólver na minha casa. E de repente a voz do Espírito Santo de Deus disse. Pega o revólver. Leve o revólver pra vizinha. E eu peguei o revólver. De uma maneira bem disfaçada. Que ele não pudesse ver. Saí pela porta da cozinha. Apertei a campainha. A minha amiga abriu com o barrigão desse tamanho. De nove meses. Parecia novela. Parecia filme. Parecia que ela tava esperando. Eu apertei a campainha e disse. Amiga. Pelo amor de Deus. Segura esse revólver aí. Depois eu te explico tudo. Volto pra cena. Ele disse. Amor. Não achou o revólver. Amor. Me ajuda aqui. Amor. Me ajuda. A gente precisa trazer o sofá. Amor. Amor. Me ajuda. Me ajuda a trazer o sofá. Vamos colocar aqui. Amor. Aqui na porta. Na janela. Amor. Eles querem entrar. Outros querem entrar. Amor. Traga os lençóis. Porque assim. A gente fecha tudo. E os que estão lá fora. Não vamos ver. Amor. Amor. Preciso de uma arma. Ele vai na cozinha. Não achando o revólver. Ele pega uma faca. Sabe aquelas facas grandes de churrasco? E ele pega aquela faca. Com os olhos estatalados. Parecia o Hulk. Ele disse. Amor. Eu vou te salvar. E levanta aquela faca. Porque eles te renderam. E eu disse. Não tem ninguém aqui. Não existe inimigos invasivos. Não tem ninguém aqui. Nesse apartamento. Só estamos nós aqui. Ele disse. Não amor. Eu preciso te salvar. E ele vem caminhando. Com aquela faca. E naquele momento. O Senhor me dá um espírito de calmaria. E eu começo a lembrar. Da palavra que diz. Quando o anjo da morte. Passar. Sobre. Todo o Egito. Israel. Israel. A casa que tiver. A marca do cordeiro. Ali não haverá morte. Ali não haverá destruição. Porque é uma casa. Que tem aliança com o Senhor. E eu lembrei dessa passagem de êxodo. Eu disse. Senhor eu te sirvo. Eu tenho uma aliança contigo. Desde os 15 anos. Eu tenho minha vida para ti. Lá no bosque Senhor. Eu me entreguei a ti. Senhor. Que ninguém saia machucado daqui. Que não haja derramar de sangue. Nessa casa. Senhor. Me livra. Me livra Senhor. De toda a morte. E eu orava. Orava. Orava em espírito. Orava em espírito. E ele veio. E começou a cortar. Todo o meu pijama. E eu senti a lâmina da faca. Cortando o meu pijama. Passando pela minha pele. Mas nada me feriu. E quando ele cortou todo o meu pijama. Ele disse. Amor. Amor te salvei. Você está salva. E eu dizia. Senhor. Que o Felipe não acorde. Que a Laila não acorde. Que as crianças. Por favor. Que elas continuem dormindo. De repente o Felipe sai de pijama da cama. Todo assustado. Ele diz. Mamãe. Mamãe. O que está acontecendo? Mamãe. E eu digo. Nada filho. Nada. Papai está brincando de pegar o ladrão com a mamãe. Só isso. E ele diz. Não. Os inimigos pegaram sua mãe. E eu salvei sua mãe. Eles pegaram você também filho. E eu vou te salvar. E ele vai com a faca para cima do nosso filho. Quando ele levanta a faca para o nosso filho. Eu disse. Eu pari. Eu amamentei. Eu carreguei esse menino nove meses no meu ventre. Ele não pode fazer mal para o nosso filho. Aquele momento como se ele não fosse nosso. Era como se ele fosse só meu. E eu pego na mão dele. E disse. Não, não, não. Você não vai fazer nada com o nosso filho. Não existe inimigos invasores. Ninguém está aqui. Ninguém está aqui. Por favor. Eu fico tentando tirar a faca da mão dele. De repente o homem me dá mais uma sabedoria. E eu digo. Tudo bem. Eu e você. Vamos salvar o nosso filho. Tudo bem. Eu pego na mão dele. Junto com a faca. E nós cortamos o pijama do Felipe todo. O Felipe não entendeu nada com nada. E ele começou a chorar. E eu tentei acalmar o Felipe. E eu abraçando com os dois. Com o Felipe aqui no meu colo. E eu olhei com a mão no meu marido. E eu dizia. Senhor. Senhor, me nos despido de calmaria. Senhor, faz adormecer meu marido agora. Senhor. Como um leão furioso. Faça com que ele durma. Eu vou arrastando meu marido para a cama. Passando a mão na cabeça dele. Passando a mão. Como se eu estivesse ninando uma criança. E de repente ele adormece. Quando ele adormece. Eu vou ao quartinho lá. Ao quartinho de música. E eu vejo que tem mais de 20 pinos de cocaína. Ele tinha cheirado mais de 20 pinos de cocaína. Ele estava vivendo uma psicose. E foi assim que eu fiquei sabendo que meu marido estava usando drogas. Foram 22 internações. Mas dentro dessas duas internações. Três fatos me marcaram. Primeira. Quando ele disse assim. Eu não mereço você. Eu não mereço a família que eu tenho. Eu vou sumir da vida de vocês. E eu falei para ele. Quando você quiser se drogar. Você fala comigo. Eu oro com você. Fala para mim todos os teus sentimentos. Que eu sou sua. Além de ser sua esposa. Eu sou sua amiga. E ele chegou para mim. E disse. Laila. Eu quero me drogar. Entra no carro comigo. Eu disse. Mas você vai fazer o que? Ele falou assim. Só entra no carro comigo. E quando eu vejo. Ele está estacionando no hospital. E ele vai me arrastando pelo corredor do hospital. E ele chega na sala do doutor. E diz. Doutor. O senhor está vendo essa mulher. A mulher da minha vida. A mulher dos meus sonhos. Com ela eu tenho três filhos. Eu sou empresário. Bem sucedido. Mas eu estou. Eu estou. Eu estou. Mergulhado. Na cocaína. E agora estou usando o crack. Eu não consigo me livrar. Tenho uma medicação assim. 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 Eu quero que o senhor me aplique. Eu quero dormir três dias. Até que minha esposa. Encontre uma clínica. Para mim me internar. Mas eu preciso dormir. E sossegar. Para mim. Não me drogar. E o médico passou. Toda aquela medicação. Ele assinou lá. Porque ele continha. Anestésico. Ele poderia ir a óbito. E nós vamos para casa. Com a enfermeira. Quando ele deita na cama. E a enfermeira começa a aplicar. Aquela medicação na veia. Ele tira a mão da. Da enfermeira do braço. Enfermeira. Por favor. Só um minuto. Amor. Daqui sua mão. Eu dou a mão para ele. Ele se ajoelha e diz. Deus. Por favor. Aproveita esse momento. E deixa eu morrer. Eu quero morrer. Eu não quero mais. Dar trabalho para minha esposa. Para os meus filhos. Me leva. Então. Eu vi meu marido pedindo a morte. Diante. De uma situação. Que ele se sentia impotente. Outra situação. Quando eu fui visitar meu marido na clínica. Não posso falar o nome dessa clínica. Mas é uma clínica muito renomada em São Paulo. Eu fui visitá-lo. Levei o violão para ele tocar. Para ele se distrair. Ele disse assim. Enfermeira. Eu não sei tocar. Por que você está me dando esse violão enfermeira? Eu não sei tocar. Eu olhei para ele e disse. Coloquei as mãos no rosto dele e disse assim. Não sou enfermeira. Eu sou Laila, sua esposa. Lembra. Lembra do nosso casamento. Lembra dos nossos filhos. Lembra do que nós vivenciamos. Lembra da empresa. Lembra do nosso quarto. Lembra de tudo que nós vivemos. Lembra. 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 Você precisa lembrar. Que nós éramos felizes. Que nós tínhamos um lar feliz. Você não pode se entregar. Aqui nesse hospital. Eles estão roubando a tua memória. Você fica babando aqui com esse uniforme. Perubelando por esses corredores. Por esses jardins. Você não tem mais consciência. Naquele dia eu tive uma crise. Eu chorava, chorava. Eu lembro que eu fui para o banheiro. Eu peguei a Bíblia. Eu disse. Senhor. O Senhor esqueceu da minha vida. O Senhor esqueceu dos meus sonhos. Meu marido está internado numa clínica. Ele não tem mais memória. O crack. A droga. Está tomando de conta dele. E eu sempre orava. Eu sempre clamava. Se você for ver o meu diário de oração de 2000. De todos os anos que eu escrevia. 30 dias de jejum pela vida de Arlen Mafra. 40 dias de jejum pela vida de Arlen Mafra. Meu esposo. Estou no meu vigésimo dia de jejum. E eu saia de um propósito. Passava para o outro. Saia de um propósito. Eu disse. Senhor. Eu creio que tu vais salvar um dia. E libertar o meu marido. Um dia eu vou dar esse testemunho. Em todo o Brasil. De que o Senhor vai fazer na vida dele. Não sei quando. Mas quanto mais eu orava. Mais meu marido era mergulhado no mundo das drogas. Na vigésima segunda internação. Meu marido vai para a internação. E eu fiquei cheia de esperança. Eu falei. Quando eu vi o avião. Subindo. Eu disse. Eu tenho certeza que Deus vai fazer a obra. Eu acredito na vitória. E eu cantei. Uma nova história. Deus tem para mim. E eu cantei essa música. Senhor. Tu vais me dar uma nova história. Liguei para a clínica. Passado mais ou menos. Uma semana. Eles disseram. Seu esposo não está mais aqui. Ele saiu. Ele voltou para São Paulo. Eu disse. Mas como assim? Ele não apareceu aqui. E aí começou. O nosso. Calvário. O nosso martírio. Ligamos para Belo Horizonte. MLs. Hospitais. Do norte ao sul. Do país. E meu coração apaixonado. Continuou esperando. 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 Parece que essa história já aconteceu uma vez. Lembram? De alguém que foi e não voltou mais. E eu continuei esperando um mês. Dois meses. Três meses. Quatro meses. Cinco meses. Sete meses. Um ano. Dois anos. Três anos. Felipe casa. Lá ele casa. Foi um dia terrível para mim. Casar meus filhos sem a presença do pai. Eu não consigo expressar a minha dor. A revista Veja publicou as prisioneiras do crack. E eu me senti inspirada após a Veja escrever essa matéria. E eu fui perdendo a esperança. E eu escrevi. Se não fosse o crack te teria outra vez. Contando toda essa tragédia. Quando eu estava terminando o livro de escrever. Eu senti de voltar a Brasília. Ao bosque. Chegando lá no bosque. Eu disse. Senhor. Eu estou terminando de escrever uma história. A história do meu casamento que acabou. A história do vinho que acabou. Diz para mim. Meu casamento acabou. Meu marido está morto. Vai fazer sete anos que ele sumiu das nossas vidas. Nós não temos notícias. Se ele está vivo. Se ele está morto. Eu vim buscar. Senhor. Respostas. Senhor. Senhor. Não me deve nada. Tua graça me baça. Tua graça me alcançou. Senhor. Não me deve nada. Eu vou continuar te amando. Se ele voltar. Eu te amo. Se ele não voltar. Eu vou continuar te amando. Te servindo. Do mesmo jeito. Mas eu não quero viver essa história. Eu preciso encerrar. Essa história. Até porque eu estou escrevendo um livro que fala dessa história. E o Senhor disse para mim. Traga no seu coração. Aquilo que te traz esperança. As minhas misericórdias não tem fim. Grande a minha fidelidade para com a tua vida. Senhor disse assim. Leia Ezequiel 37. Eu li Ezequiel 37. Que diz assim. Os vales dos ossos secos voltarão a ter vida. Os vales dos ossos secos voltarão a ter vida. E eu volto para a Brasília. Concluo o livro. E digo assim. O craque me levou o marido. Me levou os bens. Me levou a casa. Hoje eu moro de favor na casa da minha mãe. Essa é a minha história. Mas o craque não me levou a fé. Não me levou a esperança. E eu creio que Deus pode ainda. Mudar a minha história. Eu termino o livro assim. Passado alguns dias. Minha filha me liga. Dizendo. Um episódio. Mas antes da ligação da minha filha. Eu dizia para Deus. Senhor. Eu não sei em que lugar. Meu esposo está. Não sei se ele está no cemitério. Não sei se ele está na rua. Onde ele está. Não sei se ele respira ainda. Não sei onde ele mora. Porque se eu soubesse o lugar onde ele mora. Eu iria lá com ele hoje. Resgatá-lo. Mas eu não sei. Mas uma coisa eu sei Senhor. O lugar onde eu moro. Onde está a minha alma. E eu escrevi para Deus. Como estava a minha alma. Eu queria compartilhar com você. Esse sentimento que eu passei para Deus. Nesse vídeo. Ele tem som. Você pode colocar bem baixinho. Eu vou ler com vocês. O sol não tem liberdade para entrar. Hoje percebi um humilde e tímido raio entrando pelas grades e vidros da única janela existente nesse lugar. Inclusive foi essa cena que inspirou-me a escrever. A muitos e muitos anos o sol não tem liberdade para entrar. Hoje percebi um humilde e tímido raio entrando pelas grades e vidros da única janela existente nesse lugar. Inclusive foi essa cena que inspirou-me a escrever esta reflexão. O único raio de sol que conseguiu entrar no meu quarto escuro me fez bem. Talvez me trouxe esperança de poder um dia sair daqui e viver a liberdade que os livres vivem. O lugar onde moro não tem cama para descansar minha alma cansada de tantas tempestades. Não tem cadeiras para aliviar a dor dos meus pés fragmentados pelas pedras pontiagudas que se fizeram caminhos. Não há barulho de TV ligada, vida sem movimento. O lugar onde moro não tem mesa para saciar minha fome de paz e justiça. O lugar onde moro é um lugar silencioso, sem geladeira abrindo, panela de pressão no fogo anunciando o almoço. Filhos correndo, amigos chegando. Aqui reina o silêncio, talvez eterno. As crianças cresceram e se foram, os amigos sumiram. Diante da vergonha ninguém é amigo do fraco. O lugar onde moro não tem voz de esposo, do chefe de família, do pai, da figura masculina e paterna. Há muitos anos que eu chego e não tem ninguém me esperando para dizer oi amor como foi o seu dia. Contudo ainda me lembro da sua voz, do seu perfume, das suas mãos e minhas mãos, seu sorriso, sua proteção. Eu lembro que a mais cara decoração de nossa casa era a sua presença. E o prato preferido de todos era feito por suas mãos. Lembro-me quando ele disse no altar até que a morte nos separe. Mas ele se foi. Achei que minha beleza poderia detê-lo. Meu amor poderia prendê-lo. Meu choro e minhas súplicas poderiam constrangê-lo. Para que ele mudasse de atitude, mas nada pôde impedir. Ele foi seduzido e preso por esse amor fatal. O que mais dói e me humilha é saber que o nome desse amor não é Priscila, Bruna ou Cláudia. Seu nome é ameaçador e dominador. Ele se foi com seu novo amor. Chamado drogas. E nunca mais voltou. O lugar onde moro, onde tinha vida, tornou-se o lugar de minha morte. Nos grupos aprendemos que há vida sem eles. Mas na prática morremos com eles. Sinto-me preso em um madeiro, meus braços presos, meus pés amarrados. A coroa da conquista de ter uma família feliz, tornou-se em espinhos. A sensação que tenho é que a morte está chegando, mas ela é lenta. É como se eu estivesse afogando-me e morrendo aos poucos. Outra vez, sinto-me como se uma corda estivesse prendendo minha respiração. É a morte de cruz, é a morte do extermínio, é a morte dos sonhos. E como ladrão na cruz, olha para Jesus. E pede para ser lembrado no céu. Ah, eu fecho os olhos. Imagina um lugar junto ao sol. Imagina o que poderia ser bem diferente. E como o Dioleno imaginou, ah, eu também fecho os meus olhos. Imaginando que ele poderia voltar, curado e juntos, vivermos os sonhos do altar. Celebrando a vida, o amor e a família. Imagina que o lugar onde morro, poderia ser o lugar da construção de um sonho que foi frustrado. Eu coloquei autora anônima, porque eu tive vergonha de dizer que essa mulher que escreveu esse texto, chamava-se Laila Mafra. Eu uso esse texto no meu projeto de prevenção às drogas. Posso te falar uma coisa? Quando você expressa a verdade do teu coração. Quando você expressa o sentimento do teu coração. Quando você diz para Deus, em sinceridade, que está doendo. Ele vai lá e lê o teu diário. E te tira do lugar da tua vergonha. E faz o vinho que acaba em plena festa. Transbordar novamente. Foi isso que ele fez na minha vida. Quando Laila, nossa filha do meio, liga e diz. Mãe, viram um mendigo na Cracolândia. E disseram que ele parece com meu pai. Vale a pena retornar às buscas. E que nós fomos. E eu entrei dentro daquele carro com a minha filha. E que de longe, eu vi um mendigo. Quando eu vi aquele mendigo. O primeiro sentimento que veio na minha mente. Foi toda a lembrança daquilo que um dia tinha revolucionado a minha vida. Eu lembrei do meu casamento. Eu lembrei da minha lua de mel. Eu lembrei do nosso primeiro apartamento. Eu lembrei de tudo. De tudo que nós vivemos juntos. A lembrança era muito forte. E de repente, meu marido, que era um grande empresário. Está na rua pedindo esmola. Aquela cena foi muito forte. Foi muito tocante. Eu assisti aquilo. Mas a voz de Deus foi muito mais. Ele disse. Eu farei tudo novo. Eu transformarei. Toda essa água em um vinho novo. E vinho significa alegria. Eu transformarei a tua casa. A tua vida. O teu casamento. E meu marido foi resgatado. E olha o que Deus fez na vida dele. Na nossa vida. Através desse último vídeo. E eu já encerro com você. Olha a glória de Deus. Olha o que Deus faz. Olha o milagre de Deus. No nosso deserto. Na nossa família. Oh, aleluia Jesus. Pode uma mãe esquecer-se de dar leite ao seu bebê? Ainda que ela negue o fruto do seu ventre. Eu, porém, jamais me esquecerei de ti. Mas os braços do Todo-Poderoso se estenderam sobre a terra. E lá naquela madrugada. A Bíblia diz que Deus abre caminhos onde não existem caminhos. Mas Deus desencadeou um processo. Porque Ele sabia. Que a minha vida dependia de dias. De horas. De minutos. Ele perdoou os meus pecados. Lavou a minha alma. Nunca mais nesses anos. Eu tive vontade de usar drogas na minha vida. E eles assistiram Deus me erguer das ruas. Pelo poder do sacrifício do seu filho. Sedentos de amor. De família. De paz. Assistiram os meus filhos virem de um por um. Sentando a mesa. Hoje nós somos uma família para a glória de Deus. Jeremias diz em Lamentações capítulo 3. Grande é a sua fidelidade. Fiquem bem em nome de Jesus, igreja. Fiquem bem. Vamos celebrar a vitória que Deus faz na nossa vida, na nossa história. E eu sempre digo, essa minha história não é só para mim. Vocês viram atuar de Deus na minha história desde a adolescência. Como que Deus entrou? Como que Deus revolucionou? E depois vocês viram Deus entrando e revolucionando a minha história de família. Eu não sei. Mas quantas vezes eu mostrava a minha aliança para o Senhor. Quantas vezes eu mostrava o meu diário. Quantas vezes eu mostrava a camisa do meu marido. Quantas vezes eu andava pelo apartamento e dizia, Deus. Agora são só lembranças. Olha aqui, Senhor. Eu entrava no quarto e disse, pai, o Felipe, meu filho. A Larissa, a Laila. Eles não podem caminhar com essa história de tragédia. Entra na minha casa. Entra na minha história. Transforma aquilo que revolucionou um dia na nossa vida. Que agora é só lembrança. Eu dizia, pai, tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo. Eu me sinto injustiçada. Eu me sinto injustiçada. O craque não pode ter poder de levar o homem da minha vida. O pai dos meus filhos. Ele tem que voltar. Eu preciso ouvir a voz do Arlen novamente. Eu preciso ouvir o som da voz dele. Ele cantando. Eu sei que vou te amar. Como ele cantava pra mim. Eu preciso, Senhor. Eu preciso do resgate. Faz isso. Faz isso na minha casa. Faz isso na minha vida. E eu escrevia no meu diário. Eu escrevia no meu diário. E de repente, eu vi um mendigo na Cracolândia pedindo esmola. E eu disse, ele está mendigo. Mas ele não é mendigo. Ele é príncipe do Senhor. Ele é príncipe do Senhor. Eu profetizo isso sobre a vida dele. Deus vai restaurar este homem. E ele vai ser uma voz profética dessa nação. E conforme a minha oração, Arlen tem viajado o Brasil inteiro. Testificando. Profetizando. Mostrando a glória do Senhor. Sobre a vida dele. Sabe onde está meu marido agora? Lá no púlpito da primeira igreja batista. Pregando, celebrando a ceia. Falando do amor de Deus. São milhares de e-mails de telefonema. Eu li seu livro. Eu li seu livro. Eu fui me internar. A sua vida é uma aspiração pra mim. Eu também sou um definite químico. As pessoas vêm e nos procuram. Porque a nossa casa foi revolucionada. Pelo poder de um Deus que é capaz de transformar. Água em vinho. Quando esse vinho acaba. Ele vem. Ele vem. E ele faz de novo. E a palavra do Senhor diz. Que a glória da segunda casa. Será maior do que a segunda. Aleluia. 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 Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh. Toda lágrima. Toda vergonha. Foi embora. Toda lágrima. Toda vergonha daquele casamento. Quando acabou o vinho. Acabou. Não existiu mais. Porque ele transformou. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei qual é a tua história. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei qual é a tua dor. Eu só mostrei pra você episódios das minhas dores. Mas eu quero que a minha história fique marcada na tua mente. Na tua vida. Como a mulher que viu o vinho novo na sua vida. Está na sua casa. Que a glória de Deus. Seja mais forte. Na tua lembrança. Do que a história do craque. Eu não sei qual é a tua história. Mas eu quero te dizer. Que ele é o Deus de ontem. Hoje e eternamente. Ele continua transformando águas em vinhos. Eu não sei o que você está vivendo no seu emprego. Eu não sei como você está vivendo como pessoa. Eu não sei o que você aspira. Olha. O vinho novo. O vinho pode acabar em várias fases da tua vida. Não é só no casamento. Ele se acaba às vezes no seu emprego. Na sua carreira. Às vezes lá na velhice. Alguma coisa acontece. Mas não importa o tempo da tua dor. O tempo da escassez. O que importa. É que você tem uma aliança com Deus. E essa aliança. É essa aliança. Que vai fazer a diferença. Na hora que o vinho acabar. Porque eu disse. Pai. Aqui tem uma mulher que tem aliança contigo. E o craque não pode prevalecer. A dor não pode prevalecer. Eu não sei qual é o teu tempo de deserto. Mas o meu foi 20 anos. 20 anos de lágrima. De dor. De vergonha. De vergonha. De dor. De dor. E eu não choro igual a madame assim não. Sabe? Eu choro. Quando eu choro. Eu choro mesmo. Eu me derramo mesmo. E eu chorava. 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 Como Ana. Mas hoje. Não existe mais lágrima. Porque eu vivo o melhor de Deus com meu marido. Eu vivo o melhor de Deus. Recém. Viemos para São Paulo. Veja a graça do nosso apartamento. Veja a graça do nosso ninho. Veja a graça. Do que a gente tem vivido. Eu disse. Amor. Eu não pensei que viveria momentos com você de tanta felicidade. Esse é o Deus. Que reconstrói a nossa história. Eu quero que você feche os seus olhos. Que você levante a sua mão. Eu quero que você pense. Naquilo que está te doendo. Naquilo que acabou e que é só lembrança. Que um dia revolucionou a tua vida sim. Que te fez bem. Que te fez feliz. Mas agora é só lembrança. Pensa nisso. Agora se você quiser. Gritar como eu gritei. Para Deus. Sai do teu lugar. Eu quero orar pela sua vida. Quero ministrar o teu coração. Quero chamar aqui os pastores. Para me ajudar nessa ministração. Nós vamos orar pela sua vida. Não tenha vergonha. Eu não tinha vergonha de chorar. Eu não tinha vergonha. Eu não tinha vergonha de clamar. Eu não tinha vergonha de pedir oração. Sai do teu lugar. Traz aqui para o altar do Senhor. A tua história. Porque Ele está aqui. E Ele quer mudar. Ele quer mudar a tua história. Porque não é só minha história que foi mudada. A tua também será mudada. Conforme a tua fé. Conforme a ousadia da tua oração. Da tua petição. O Senhor vai lá. Vai lá no teu mundo. Onde você vive. Onde você carrega. Oh Espírito Santo de Deus. Se faz presente aqui. Para curar. Para libertar. Oh para sarar. Para passar o óleo da cura. Oh Espírito Santo de Deus. Oh Senhor. Quantos corações feridos. Está doendo sim Senhor. Quantas vidas estão feridas. Quantas vidas perderam a esperança. Quantas vidas estão vivendo. Perdas terríveis. Lembranças. Ah Senhor. Mas tu és o Deus da cura. Tu dizes assim. Vinde a mim. Todos que estás cansados. Sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Oh Senhor. Tu estás aqui nessa noite. Para fazer uma obra de milagre. Uma obra transformadora. E o mesmo Deus. Que me acudiu. Que me socorreu. Que transformou um drogado. Num pastor. Num homem de Deus. Que transformou uma história de tragédia. História de bênção. Esse Deus. Está operando nessas famílias. Aqui Senhor. Essas famílias. Que estão reunidas. Em nome de Jesus. Pastor Alípio. Vai estar orando pela sua casa. Obrigado Senhor. Pela rica oportunidade. De lembrar. Do teu poder. Da tua glória. E da tua majestade. E lembrar. Que não há o que se perca. Que não há nada impossível. Que não há situações. Que não possam ser revertidas. Pelo Senhor. Pai. As vezes humanamente. Fazemos as nossas contas. Damos os nossos diagnósticos. Olhamos para as situações. Com o nosso olhar. Tão pequeno. Mas essa noite. Através da vida da Laila. O Senhor nos lembra. Que não há situação. Sem esperança. Que não há situação. Que o Senhor não possa reverter. Que o teu toque. Que é capaz de mudar. Todas as coisas. Que o Senhor é Deus vivo. Poderoso. Atuante. E hoje. O Senhor está aqui. Conosco. Por isso Senhor. Obrigado por cada um. Que está aqui a frente. Eu coloco cada uma. Dessas vidas. Em tua poderosa mão. O Senhor conhece. Pessoalmente. Cada realidade. Que foi trazida aqui. Cada coração. O Senhor sabe. Todas as situações. E eu e os meus irmãos. Procuramos o Senhor. E o seu poder restaurador. Aqui nesse lugar. Para dizer que confiamos. Que sabemos que o Senhor pode. Que sabemos que um toque teu. Muda todas as coisas. E temos fé no Senhor. Pai. Essa não é uma oração. De quem faz uma oração. Porque precisa fazer. Porque está marcado o horário. Porque está na ordem de culto. Mas é a oração de pedido de socorro. Porque só tu pode socorrer. A cada um de nós. Só tu tem poder. Para reverter as situações. Colocadas aqui. Nós não conseguimos. Por isso te buscamos. Pai. E em nome de Jesus. Que o teu toque tenha acontecido aqui. Em cada vida. Que eles sintam mesmo. O teu toque. Pai. E que saiam daqui. Eles saiam daqui. Cheio de esperança. Cheio de certeza. Que tiveram um encontro contigo. E que o Senhor. Continua mudando. Todas as coisas. Obrigado Deus poderoso. Por ter marcado o encontro conosco aqui. Essa noite. E nos falado tão fortemente. E eu oro. E coloco cada um dos meus irmãos em tuas mãos. No nome poderoso de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe. Você pode voltar para o seu lugar. Aplausos. 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 Antes de eu falar Tu cantava sobre mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar Sumpraste Tua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito e ousado Amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso contrá-lo Nem mereceu Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito e ousado Amor de Deus Inimigo eu fui Mas Teu amor usou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Não tinha valor Mas tudo falou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito e ousado Amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Amor de Deus Que sonhar Que sonhar Que sonhar E mereceu Mesmo assim se entregou Oh, impressionante Oh, impressionante, infinito e ousado Amor de Deus 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 Traz luz para as sombras Escava montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar Impressionante, infinito, ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove, só pra me encontrar Não posso comprar, nem merece-la, mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Não posso comprar, nem merece-la, mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Está fácil a foto da Laila com a aliança, por favor? Quero encerrar dizendo pra vocês Que o Revolution, com certeza revolucionou sua vida Que você não saia daqui começando uma segunda-feira Como todas as outras da sua vida Que todas as revoluções que Deus causou dentro de você Nesses dias, nesse lugar Fiquem aí Sendo digeridas Que você rumine tudo isso E viva essa revolução Hoje você Que fez uma aliança com Deus Como a Laila fez de novo No seu segundo casamento Com o mesmo homem Creia Que esse Deus poderoso Estará lutando ao teu favor E contigo Nessas questões que você colocou diante dele Não esqueça disso Não esqueça disso Não esqueça disso Quero orar com você Muito obrigado Antes de orar A todos que trabalharam pelo Revolution Onde o pastor Emmanuel agradeceu Rapidamente Só faço Não vou repetir mais nada Mas faço Das palavras dele As minhas Muito obrigado Os jovens Vocês representam os jovens dessa igreja Vocês não sabem Talvez ainda Ou talvez Até sabem O que vocês proporcionaram Pra essa igreja nesses dias Foi extraordinário Vocês foram usados por Deus Pra impactar a vida De muitos de nós E que vocês continuem Se colocando assim Diante de Deus Para serem jovens Focados Amando as pessoas E fazendo a obra acontecer Muito obrigado pela vida de vocês Vamos orar meus irmãos Obrigado Senhor Por tudo que o Senhor Fez aqui Por todas as bênçãos Que o Senhor derramou E por toda a revolução Que o Senhor Deus Poderoso Fez neste lugar Ah Senhor Que bênção Estou tão cheio Com tantos desafios Estou tão feliz E tocado por Ti Obrigado Eu sei que o Senhor Fez isso Com os meus irmãos Também E agora Pai Nós pedimos Que a graça Do nosso Senhor Jesus Cristo O amor Desse Deus Revolucionador Que é nosso Pai E a consolação Do Consolador Que consolou hoje aqui Nos guie Cuide de cada um de nós E de cada crente Na face da terra Amém Você pode adquirir O material da Laila Lá no stand dela Falar um pouquinho com ela Deus abençoe Amém Amém